Olá, eu sou a Cátia do Estúdio Sofit Pilates e Funcional, estou aqui mais uma vez para a gente fazer uma aula bem gostosa de pilates solo, então separa seu colchonete, chama a família e vem comigo. Vamos começar deitado, apoia bem gostoso a coluna no chão, alonga os braços para longe, vamos começar a acordar o corpo com calma, tá? Então vamos inspirar parado e começa a elevar o quadril pela pélvis, vem subindo, alonga lá em cima, se empurra contra o chão, inspirou e desce carimbando vértebra por vértebra até relaxar o quadril no chão. Vamos fazer dez vezes, tá? E solta o ar para subir, inspirou em cima e solta o ar para descer. Dois, se empurra contra o chão, usa os braços. Três, e desceu articulando, mantém os joelhos alinhados, quatro, cinco, seis, sete, relaxa os ombros, oito, contrai glúteos, não esquece, hein? E nove, última vez e vamos manter o quadril elevado, vamos levar os braços lá para trás, ó. Inspira, levando os braços lá atrás, solta o ar, desceu, mantém o glúteo contraído, contraído, contrai aqui o abdômen também, tá? Inspira, e soltou descendo, ó. Inspira, leva lá atrás. Três, três, alonga esses braços, energia nos braços, quatro, cinco, sente os dedos dos pés no chão, sente os calcanhares, seis, sete, oito, nove, última vez, dez. Apoiou os braços no chão e desce devagar, bem gostoso. Aê! Então, agora vamos trabalhar a dissociação de membros inferiores, vamos dissociar as pernas. Então, ó, é importante manter esse ângulo aqui, ó, de 90 a 90, então vocês vão elevar a perna pela coxa, devolve pela coxa. Vamos alternar. Inspira, soltou. Três, quatro, inspira, leva, expira, devolve. Cinco, seis, a coxa traz e a coxa devolve. Sete, não move a perna, nem move o pé. Oito, inspira, nove, mantém a coluna toda no chão, cabeça no chão. Dez, alonga os braços, relaxa os ombros. Onze, doze, inspira e devolveu, soltando o ar. Doze, inspira pelo nariz e solta, abre na boca. Treze, vamos renovar as toxinas do estresse, do cansaço. Quinze, relaxa a musculatura da face. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Aê! Agora vamos fazer uma variação parecida com essa, mas vamos começar de cima, tá? Pode juntar os joelhos, mantém, né? O alinhamento direitinho. Alonga os braços pra longe. E agora vamos inspirar pra iniciar o movimento e solta o ar descendo, ó. Um e voltou. Dois, fixa bem, ó. Fima o abdômen pra manter a lombar bem apoiada. Quem não conseguir, faz o movimento mais curto, tá? Não desce até o chão, beleza? Fima aqui, vai trabalhar bastante infra-bidominal, flexoras do quadril também, tá? Vamos coordenar. Começar de novo, hein? E um, dois, solta o ar pra descer, inspira subindo. Três, quatro, ocorre o pé todo no chão. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso aí, não para não, deixa ardeiro. Onze, onze, doze, sete, coxa também, tá? Treze, doze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Aê! Abraça um pouquinho as pernas pra descansar, tá? E agora vamos fazer a terceira variação, que é uma progressão, né? Então vamos começar com a perna direita em cima, a esquerda embaixo, ainda mantendo esse ângulo de noventa-noventa. Então vai forçar um pouco mais o abdômen, tá? Então firma ele pra controlar o movimento. Inspira o troco, expira o destroco. Um, ó, dois, inspiro e três. E solta. Quatro, relaxa os ombros no chão. Cinco, pode deixar a palma da mão pra cima. Seis, que organiza melhor os ombros. Um, dois, e sete. Inspira. Oito. Nove. Dez. Aê! Muito bom! Né? Deu pra sentir mais um pouco, né? Acionar essa musculatura aqui da coxa. Isso aí! Um exercício super, né? Aparentemente leve, mas a gente sente bastante, né? A musculatura aí da coxa. Vamos agora mover um pouco o tronco, tá? Vamos apoiar os pés no chão. Entralace os dedos, ó. Sustenta a cabeça. Os braços nem encostados no chão, nem fechados. Vamos manter aqui o meio termo pra manter os ombros organizados, tá? Vamos inspirar. Vem comigo. E solta o ar. Um. E volta devagar. Lombar no chão, hein? Vai soltar o ar pela boca, esvazia a peito, fechar as costelas e afundar o bico. Inspira devagar, volta. Sem pressa. Um, dois. Três. Lembra de olhar para frente, não para cima, ó. Quatro. Muito importante direcionar o olhar. Cinco. Para frente, pra não forçar o pescoço. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E voltou devagar. Vamos fazer agora uma progressão desse exercício, né? Vamos evoluir, deixar um pouco mais desafiador. Então, vamos lá. Subiu soltando o ar. Inspira ao longo dos braços. Volta mantendo a coluna e a cabeça parado. E desceu. E soltou o ar. Inspira, alonga. Volta para a cabeça e desce. Dois. Três. Quatro. Cinco. Não desce antes, hein? Eu estou vendo. Seis. Sustenta essa coluna em cima. Espera a mão voltar para a cabeça. Isso. Vamos. São mais dois. Última vez. Aê! Muito bem. Descansa um pouquinho. Agora, vamos trabalhar um pouco mais de isometria, né? De flexão de coluna. Manter o tronco lá em cima. E a gente vai trabalhar um pouco de extensão e flexão de perna. Vamos coordenar isso aí. Vamos lá. Então, posição inicial. Vamos esticar a perna direita. Mantenha a perna esquerda dobrada. Subiu o tronco. Então, puxa a perna para alongar. Sente alongar. Puxou. Então, mantenha a coluna em cima o tempo inteiro. Energia nessas pernas, tá? Alonga esses pés para frente. Inspira. Relaxa os ombros e... Um. Inspira e solta. Dois. Puxa essa perna. Três. Inspira e solta o ar. Quatro. Cinco. Não mexe a coluna. Só a perna. Seis. Inspira. Sete. Inspira. Oito. Inspira. Nove. Inspira. Dez. Vamos até vinte. Onze. Sem moleza. Vamos lá. Doze. Olhando para frente. Treze. Inspira. Doze. Alonga essas pernas. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Desce. Junta uma perna com a outra e desce sem desespero, tá? Desce na classe. Então, respiradinha. Agora a gente vai fazer rotação de tronco. Então, vamos usar o mesmo movimento das pernas, só que agora a gente vai fazer a rotação do tronco, tá? Vamos começar com a mesma perna, ó. Perna direita estendida. Perna esquerda, né? Já ensinei a vocês o ângulo de 90 a 90. Entrelaça os dedos atrás da cabeça e vamos começar para o lado esquerdo, tá? Vamos inspirar aqui e solta o ar trocou, ó. Um. Sem pressa. Lombar no chão. Dois. Três. Inspira para a esquerda e solta o ar para a direita. Quatro. Respiração é importante, hein? Cinco. Não faz. Seis. Correndo não. Com classe. Sete. Controla o movimento. Oito. Nove. Dez. Parou aqui. Inspira agora no lado direito e solta o ar para a esquerda. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Desiste não. Vamos lá. Oito. Nove. Dez. Aê! Senti agora, hein? Dei uma fritadinha aqui no abdômen. Queimou um pouquinho. É isso aí. Respira. E vamos para o próximo, tá? Então, vocês perceberam que foi uma construção, né? Eu comecei do movimento mais básico, né? Fui ensinando alguns posicionamentos de perna, flexão de tronco. E agora vamos evoluir para a flexão e o trabalho de perna agora mais coordenado, tá? Ó, vamos manter ainda esse ângulo de... Agora você pode deixar um pouco mais flexionada, tá? Puxa para vocês, ó. Então, a coluna não mexe, tá? Eu vou passar o primeiro com mais detalhes e depois a gente faz ele mais fluido, tá? Inspira, vai alongar, ó. E abraçar. Um. Entendeu? Então, a minha cabeça ela não desce, o meu tronco também não. Então, eu vou alongo. Um. E abraço. Dois. Inspiro, alongo longe. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Abraçou e desceu. Muito bom. Respira. Agora, vamos evoluir para mais um exercício. Agora, o teaser, que é um pouco mais desafiador, mas a gente foi construindo. A bigômen agora está totalmente aquecido, pernas também. E vamos juntos, tá? Então, vamos começar com os braços lá atrás agora. Vamos lá, hein? Me ajudem, porque... Esse exercício vai nos desafiar bastante. Então, a gente vai começar a subir dos braços, ó. E vai subindo as pernas. Isso. Baixa os ombros e controla. E vai descendo devagar. Inspirou. E... Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vamos lá, hein? Não desiste, não. Mesmo que vocês subam menos, mas... Continua. Sete. Oito. Vamos quitar quase. Nove. Alvo os braços para longe, baixa esses ombros. Última vez. E... Dez. E segura. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. E desceu. Isso aí. Agora vamos virar a barriga para baixo. Vamos trabalhar um pouco de extensão torácica, tá? Melhorar a postura. Fortalecer também a musculatura da lombar, para a vertebral. Então, vira a barriga para baixo. Vamos fazer duas variações de extensão, tá? Primeiro, vamos manter os braços para trás. Então, olha para o chão, tá? Junta as pernas. Inspira. E sobe. Solta o tronco. E voltou. Isso. Vamos fazer cinco. Solta o ar subindo. Olhando para baixo, inspira, desce. Cinco. Agora vamos subir. Braços, pernas e tronco. Tudo junto. Vamos lá? Inspirou e... Um. Já pode andar um pouco mais na frente. E... Dois. Junta bem as pernas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Ficou lá em cima agora, hein? Dez. E bombeia. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E relaxa. Deita a cabeça um pouco assim de lado. Respira. Quem sentiu um pouco de lombar, né? Sobe menos a coluna. A gente vai fazer uma variação. Mais uma de extensão. Então, suba menos, tá? Já vai estar trabalhando aqui bastante, acionando toda a musculatura posterior. Vamos lá? Agora, com os braços estendidos para frente. Vamos... Ó, primeiro vamos subir. Sobe tudo. E agora vamos subir um pouco mais. Braço direito com a perna esquerda. E troco. Inspiro. E solto. Olhando para baixo. Inspiro. E solto. Aciona bem o abdômen para não mover o tronco. E cinco. Seis. Inspiro. Sete. Solto o ar. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Dez. Dez. Treze. Quatorze. Quinze. Dez. Seis. Dez. Dez. Oito. Dez. Nove. Vinte. Mãos ao lado do peito. E descansa um pouquinho lá atrás, ó. Senta nos calcanhares. Estica os braços. Dez. E estica os braços. Vamos trabalhar agora um pouco de descarga de peso, de ombros, né? Então vamos entrar na postura da prancha. Então, quem não conseguir fazer com apoio nas mãos, faz com apoio nos cotovelos, tá? Pra diminuir a descarga. Então, ó, alinha mãos na linha dos ombros, estica a perna direita, estica a esquerda. E vamos fazer um movimento, ó, de alongamento de panturrilha, ó. Inspira, se empurra pra frente, pra trás, dois, três, se empurra contra o chão, sustenta a cabeça e aciona o abdômen. Isso, cinco, junta os pés, junta as pernas, seis, sete, oito, nove, dez. Aê! Joga os dois joelhos no chão, dá uma descansadinha pra gente fazer o próximo. Voltou lá, esticou a perna, esticou a outra. E agora vamos elevar, ó, alonga pra longe. Um, só um pouquinho, e agora a esquerda. Dois, empurra contra o chão. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aê! Dobrou os joelhos. E vamos ficar de lado pra gente fazer a prancha lateral, tá? Vamos fazer a prancha lateral e finalizar com alongamento, ok? Então vamos lá. Vamos apoiar com o cotovelo. Deixo o cotovelo na linha do ombro. Olha, vou dar uma regressão, tá? Vocês podem fazer, né? Quem não conseguir, com a perna de baixo dobrada. A segunda regressão é com a perna na frente e outra atrás. E o original, uma perna sobre a outra com os pés dobrados, tá? Trabalhar aqui, ó, lateral. Então, subiu em bloco, vamos lá. E um, dois, inspira e solta o ar. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Última vez. Dez, aê! Desceu com calma. Troca o lado. Respira, hein? Separa o psicológico pra gente fazer o outro lado. Vamos lá? Subiu em bloco. Cuidado pra não escorregar. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Opa! Nove, vamos lá. Tá fácil, não. Dez, aê! Desceu em bloco. Vamos fazer um longamentinho agora gostoso, né? Pode esticar as duas pernas pra frente. Eu vou ficar de lado pra vocês observarem melhor. Deixa os pés pra cima. Tenta ficar com a coluna ereta. Se não conseguir, não fique triste. Pode se encostar na parede. Ou colocando as almofadas, tá? Por baixo. Alongou os braços. E vamos alcançar o que der, ó. Mergulha a cabeça. E volta de baixo pra cima. Inspira e... E voltou. Organiza os ombros. Isso. Isso. Aí, agora vamos dobrar. Faz a borboleta. Mãos no chão. E vai lá pra frente. Relaxa o pescoço. Mantém. Quem conseguir, apoia os cotovelos no chão. Dá uma respiradinha aí nessa posição. Atenção. Aê! Muito bom. Finalizamos mais uma aula. Espero que vocês pratiquem, tá? Até a próxima. Um beijão. Tchau. 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 Obrigado.